Você falou que tem mais de 100 anos aí de idade? Já que é a resenha, eu falo já. Mais de 100 anos aqui? Chega aí, chega aí, Durval. Chega aí pra resenha, Durval. E as contas rápidas aqui, chega a quanto? 43? Não vai. 43 ali, Romerito. 80 e pouco, nós três. Eu, Durval e o Romerito, 88. 88 fizemos a conta já. Conversa boa aí com o Romerito? É, conversa boa, já que a gente passamos um tempo juntos e com vitórias. Acho que um dos maiores títulos do esporte, que foi a Copa do Brasil. É sempre bom rever e contar as histórias. Começaram essa resenha, estava o sol aí, já está escurecendo. Está escurecendo e se deixar, amanhece de novo e fica na resenha. Mas é legal rever e é muita história. História, principalmente 2008. 2008. É, história belíssima aí, né? Que tivemos aí um triunfo muito grande da conquista, né? Então, é uma coisa que sempre vai ficar marcada pro resto da nossa vida. São histórias que dá pra publicar aqui? De bastidor ou não? Não, tem umas que não. Romerito, como é que foi reencontrar o Magrão? Ah, sempre é um prazer imenso, né? Acho que a gente batendo um papo aqui, conversando sobre os filhos, família também, né? E relembrando algumas coisas do passado aqui, coisas boas que nós vivemos aqui dentro do esporte, né? Ele ainda com uma história muito grande aqui dentro, né? É o maior ídolo da história do esporte, com certeza. E a gente pôde trabalhar junto, né? Conviver junto num período bom. Bom não, é excelente, né? Porque a gente conquistou, como ele falou, um título muito importante para o clube. Então, é muita felicidade e alegria a gente poder, de vez em quando, poder voltar aqui, rever os colegas de trabalho e dar um pouco de risada. Pode dizer que o encontro de três ídolos, o Duval saiu correndo quando foi falar de idade. Não, o Duval já não gosta muito, né? Da minha época, ele não gostava muito de dar entrevista. Eu acho que ele continua da mesma forma, né? Mas é um grande parceiro, um grande zagueiro, um ídolo também do esporte também. Então, com certeza, é sempre bom a gente ficar, restaram poucos, né? Só o Magrão, o Duval em atividade, mais o Daniel e o profissionalzinho, né? Da época e mais o pessoal da retaguarda aqui, que está aqui ainda no esporte. O Magrão parece que é da sua escola, não quer parar não, né? Eu falei para ele, meu amigo, não para, que você vai sentir falta. Até hoje eu sinto falta. Então, ele está muito bem, num grande clube, né? E jogando em alto nível, eu acho que ele tem que aproveitar bastante ainda. É claro que ele vai saber o momento certo de parar, mas o conselho, que se o conselho fosse bom, né? Eu acho que ele pode continuar ainda por um, dois anos, com certeza, porque está em alto nível ainda. Está vendo aí, Magrão, o conselho de professor agora, treinador, o homem. É, o professor agora, o professor, né? Mas a gente tem que ver direitinho, né? E esperar aí para decidir aí. Para não, por favor. Não, tem esse ano ainda aí, né? Vamos pensar nesse ano. Vamos lá. Vamos lá.